Hoje eu vim aqui falar de um assunto muito interessante com vocês, que é sobre a Astrologia. Como que a Astrologia, ela influencia muito a nossa vida. E mais especificamente eu quero falar com você, é sobre o mapa astrológico. O mapa astrológico, ele tem algumas coisas que são muito interessantes e que elas refletem muito a nossa personalidade, a nossa persona, o nosso avatar. Por exemplo, o mapa natal, ele é dividido em algumas partes, como as casas, os signos e os planetas. São as coisas básicas que nós temos no mapa astrológico. Então se você olhar o seu mapa natal, você vai encontrar as casas astrológicas, os planetas localizados em algumas casas ou muito localizados em uma casa e os seus signos ao seu redor. A casa 1, ela fala muito sobre o guerreiro que há dentro de você. Essa energia de ir à luta, de fazer, de baixar a cabeça e ó, missão dada é missão cumprida. A casa 2 é relacionada a dinheiro e bens e posses materiais. Então a casa 2 é muito voltada para a matéria, para o dinheiro. Já a casa 3, ela fala muito da forma como você se comunica e como você aprende, pois ela é responsável pelo seu intelecto e a sua comunicação. A casa 4, ela fala das suas raízes, da sua família, da sua base. A casa 5, ela diz sobre quem você é, sobre a sua personalidade, quem eu sou. Já a casa 6, ela fala sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nós gostamos de fazer para ganhar dinheiro, que é muito relacionado ao trabalho, à vida profissional. Já a casa 7, ela fala dos nossos relacionamentos, como são os nossos relacionamentos, tanto amorosos, como sociais, quanto profissionais. Já a casa 8, a casa que eu mais gosto do mapa astrológico, é a casa das transformações internas, das transformações profundas. E essas transformações te levam a você se redescobrir. É a casa que te leva para essas transformações internas, profundas, catarsas, e que auxilia muito no processo de despertar espiritual. A casa 9, ela é muito relacionada às nossas conquistas, aquilo que nós conquistamos, onde estão as nossas conquistas. A casa 10, ela é intimamente ligada à nossa conexão espiritual, mas também à nossa responsabilidade, a responsabilidade de quem nós somos aqui neste plano. E a casa 11, nós falamos muito sobre sair da mesmice, buscar coisas novas, inovações e futuro. Já a última casa, a casa 12, é a casa mais espiritualizada do mapa natal, do zodíaco, pois ela está intimamente ligada à nossa espiritualidade, ao nosso espírito, à nossa parte espiritual. A casa 12 é a casa da espiritualidade. E essas são as casas do nosso mapa astrológico, e cada uma delas fala do nosso presente. Já os planetas que nós temos no nosso sistema solar, eles trazem energia do passado. Eu vou dar alguns exemplos para você. O planeta Plutão, ele traz energia de transformações internas, transformações profundas em sua vida. Já o planeta Marte, ele fala do guerreiro. Então ele traz essa energia do guerreiro. Onde que a energia do guerreiro está no seu mapa natal? Onde que a energia das transformações profundas está no seu mapa natal? Para você poder entender os seus desafios, o que você traz de energia para te apoiar nos seus desafios nessa vida. E falando em desafios, os nossos desafios aqui neste plano são ligados aos signos do zodíaco. Então, os signos, eles representam o nosso futuro, ou seja, os nossos desafios. Dentre os signos, eu quero destacar duas posições. Três, na verdade. A primeira é aonde o Sol está no seu mapa natal. O Sol, ele reflete muito a nossa personalidade. Na verdade, o Sol, ele traz energia do passado sobre quem nós somos. E é por isso que o Sol, ele indica o nosso signo. Então, aonde o Sol está, em que signo que o Sol está, vai representar o nosso signo. Eu, por exemplo, o meu Sol está no signo de escorpião. Eu sou do signo de escorpião. Um outro ponto que é importante destacar no mapa natal é o meio do céu. Por que, Pedro, o meio do céu? O meio do céu está conectado ao nosso chacra coronário, ao nosso propósito de vida. E uma outra coisa super importante de falar é o nosso ascendente. Aquela linha do horizonte na hora que o Sol está nascendo. O Sol está ascendendo. Então, por que, Pedro? O ascendente, ele traz energia para todas as áreas da sua vida. E é por isso que, muitas vezes, uma pessoa fala assim, Poxa, Pedro, eu sou do signo de escorpião, mas eu não me sinto muito escorpiniano ou escorpiniano. Parece que eu sou mais do signo de virgem. E vai ver, a pessoa tem o ascendente em virgem. Então, o signo de virgem, ele traz muita energia para todas as casas do astrológico, ou seja, para a sua vida. Uma coisa que eu quero falar com você aqui é algo super interessante, por quê? As pessoas sempre me perguntam, me procuram para saber sobre a questão do dinheiro. E o que é dinheiro para você? Dinheiro é abundância? É prosperidade? Ou é ter o suficiente para pagar as contas? Ou será que o dinheiro é você estar ganhando dinheiro, trabalhando com o que você gosta, e alinhado com o seu ser, com a sua alma, com a sua espiritualidade? Ao ler o mapa natal, nós conseguimos ver pela casa 2, que é a casa de bens e posses materiais, do dinheiro. Da casa 6, que é a casa do trabalho. E da casa 10, que é a casa da conexão espiritual. E através dessa tríade, desse trígono, é possível ter ideia de qual é o seu propósito de vida. Ou seja, como você faz para ganhar dinheiro. e ganhar dinheiro de uma forma prazerosa, alinhada com a sua alma, com a sua essência. Você ficou interessado na leitura do mapa natal? Me procure nas outras redes sociais, ou me mande uma mensagem via WhatsApp, que tem aqui no link na descrição do vídeo, para que você possa entrar em contato comigo, para que nós possamos agendar uma leitura do seu mapa natal. Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê.